Olá, meu nome é Guilherme Nasser, eu sou o CEO e um dos fundadores do Juros Baixos. O Juros Baixos cresceu 12 vezes no primeiro semestre deste ano. A nossa receita passou de 50 mil em dezembro do ano passado para mais de 620 mil em junho de 2021. Durante esse mesmo período, a gente auxiliou mais de 680 mil brasileiros a se educarem financeiramente e encontrarem produtos financeiros que buscavam. Nós somos uma plataforma de bem-estar financeiro e quer mudar de verdade a vida dos brasileiros através do controle das finanças pessoais, associado ao fácil acesso à comparação e contratação de serviços financeiros que façam sentido. E justamente por isso que o Juros Baixos possui duas frentes de negócio, um Marketplace para os financeiros e uma plataforma de educação financeira. No Marketplace, escolhemos o mercado de crédito como a nossa porta de entrada, o que a gente acredita que é através dele que podemos fazer, pelo menos no curto prazo, o maior impacto na vida dos brasileiros. Nesse segmento, já originamos mais de 70 milhões em crédito pessoal online, sendo 24 milhões apenas no último trimestre. Já temos mais de 1,2 milhões de brasileiros cadastrados em nossa plataforma. O processo de contratação é super simples. O crédito pode cair na conta em menos de 24 horas. O tomador de crédito não paga nada para a gente. Quem nos remunera são as instituições financeiras através de um FII no sucesso da operação. Nós resolvemos problemas tanto para os tomadores de crédito como para as empresas que oferecem esse serviço. Para quem está buscando crédito, a gente facilita o processo com nossa experiência super amigável e um time de suporte ao cliente realmente disposto a ajudar. A gente diminui a simétria de informação e aumentamos a probabilidade de conseguir o crédito porque com apenas um formulário nós conseguimos chamar diversas instituições financeiras através de API e apresentar para o cliente somente propostas pré-aprovadas. A gente também facilita o acesso ao crédito de consumidores de baixa renda e a gente está conectado com empresas não tradicionais desse setor que tem uma modelagem diferente. Além disso, a gente diminui o risco de fraude porque aqui nos Juros Baixos só tem empresas idôneas conectadas. Para as empresas de crédito, nós provemos previsibilidade no custo de aquisição pois cobramos somente um FII de sucesso sem emissão do crédito, sem pagamento. Entregamos insights sobre o mercado de crédito online porque a gente compara as propostas, a taxa de aceite, a conversão ponto a ponto do funil com os demais perigos do segmento. Além de facilitar a entrada de novas empresas no mercado de crédito através de uma solução plug-in-play para acelerar as vendas dessas empresas. Até 2050, queremos ter um país de pessoas financeiramente saudáveis e conseguir finalmente tirar o brasileiro dessa roda-liva do crédito. Por isso, lançamos em 2020 a nossa assinatura de bem-estar financeiro com foco no mercado de benefícios. Além de termos iniciado a nossa expansão do portfólio de produtos que estão conectados ao marketplace para cartão de crédito e renegociação de dívida. Bom, enquanto o mercado de crédito online planeja dobrar em 2021, o Juros Baixos já cresceu 12 vezes nos primeiros seis meses. A gente vem conquistando o market share, mas se considerarmos apenas a defesa da nossa posição atual, devido à digitalização do mercado de crédito e à expectativa de um aumento do total de crédito livre nos próximos anos, nós cresceremos 20 vezes até 2025. Essa captação é para ajudar a gente a dar o próximo passo, expandir nossa atuação e impactar a vida de ainda mais brasileiros. Com este capital, queremos prover mais estrutura para os nossos parceiros de crédito, passando a realizar a verificação de fraude dos nossos clientes, a cobrança da nossa carteira e começar a oferecer inteligência de crédito para os nossos parceiros. A nossa visão é que com maior eficiência, poderemos repassar esta economia para os clientes e auxiliar na diminuição das taxas praticadas em nossa plataforma. Queremos também intensificar nossas parcerias com empresas que se preocupam com o sucesso financeiro dos seus colaboradores e escalar as vendas da nossa assinatura de bem-estar financeiro. Além disso, nossa visão é continuar diversificando o portfólio de produtos financeiros com a entrada no mercado de seguros. Estamos captando 3 milhões e vendendo 5% da empresa. Nós iremos auxiliar na transformação do Brasil através do compromisso com a educação financeira de qualidade e incentivando o aumento da concorrência no mercado de produtos financeiros. O que é isso? Então, vamos fazer uma perspectiva de fora. Se você olhar para o Brasil, como eu sendo o Dutch, e você olhar para o sistema financeiro, você pode ver claramente que há algo errado. E você pode ver que as pessoas forças são forçadas a fazer decisões financeiros em breve, que são vulneráveis para a sua situação financeira no longo. E você pode ver isso com exemplos de pessoas pagando interest rates de 5%, 10%, 15% por mês. E você pode ver isso com mais de 140 milhões de pessoas sendo indebbeds, e com mais de 60 milhões de pessoas devolvendo negativos. E se você ver essa estrutura, você vai perceber que não é fácil de mudar isso. Não é algo que, em um ano, isso vai ser diferente. É provavelmente não vai ser diferente em 10 anos. E é por isso que nós falamos, ok, vamos pensar em nossos filhos e nossos grandkids, e pensar em um Brasil financeiro saudável no Brasil em 2050. E aí, o que acha de fazer parte dessa jornada e se tornar um sócio dos Juros Baixos?